O André Rezende, maravilhoso, ele vai fazer um pudim, que eu já tô sabendo. Tudo bem, meu querido? Tudo bem, e você? Também, que live gostosa que a gente fez. Obrigado, você... Que bate-papo gostoso. Não via uma hora passar. Foi muito legal. Foi. E outra coisa, tá fazendo um maior sucesso ainda, viu? Ah, é? É. Tá lá nas redes do André Rezende. Isso. Batemos um papo gostoso, falamos de tudo. Nossa, essa luva aqui... É. A vaco. É. É um pudim? Com a calda de jabuticaba. Jabuticaba. Ó, você pode fazer ele na geladeira e você pode fazer ele também, se você quiser, você pode fazer assado. Ah, é? Vai no forno e também se quiser fazer fora do forno. Também dá certo? Os dois, fica maravilhoso. Onde você arruma essas receitas? E, André Rezende, além de... A gente inventa, né? Tudo. Além de tudo, ele ainda inventa a receita. Eu sabia. É, a gente inventa. Criatividade. Olha, é muito fácil. Ah, e a folha da jabuticabeira. Só que ela tá bom. Que linda, olha, ele pegou um galinho e colocou aqui. É, colocou pra dar um charmezinho, né? Olha, então é muito fácil fazer esse pudim. Duas xícaras de amora. Ó, tá aqui. Melhor uma colher, né? Vou pôr aqui. Amora. Olha o vinho que ela dá. Olha o caldo da própria amora, como é que fica lindo, ó. Olha. Essa é congelada ou é in natura? Não, ela tá um pouco congelada que eu trouxe no final de semana. Mas é lá do seu sítio? É do sítio. Nossa, tem demais. Ai, jura? Muito mesmo. Que alegria. É. Ter pé de amora. Ó, uma lata de leite condensado sem açúcar. Quem quiser fazer, o dono do pudim, cada um faz o seu jeito, né? Quer com açúcar, põe. Põe. Esse é com ou sem? Esse é sem. É creme de leite a mesma quantidade. Uma lata também. Light. É muito simples pra fazer. Rapidinho. Aqui, eu já dissolvi um envelopinho de gelatina, aquela sem sabor. Tá. Se você for colocar no forno, você não coloca gelatina. Ah, tá bom. Então você tá fazendo pra... É, pra ir no forno. Essa é a mais fácil. Tá. Vamos bater isso aqui. Que quero sentir tus lábios besando-me outra vez. Suave. Bésame, bésame. Suave. Bésame outra vez. Suave. Eu quero sentir tus lábios. Suave. Bésando-me outra vez. Suave. Bésa, bésa. Bésame um pouquinho. Suave. Bésame, bésame, bésame. Suave. Bésame outro ratinho. Suave. Pequena. Deixa eu te falar. Opa! Olha. Se você... Desculpa, caiu a tampinha. Ela foi piscada. Tem importância. Ó, se você realmente quiser levar, você leva no banho-maria, uma hora e vinte, tá? Se for aqui, vai pra geladeira, duas horas, já tá pronto. Facílimo. Facílimo. Então você tem as duas opções aí. Opção e... Se for para o forno, não coloca gelatina. Não coloca a gelatina. Aqui, peguei. Tá? Agora, pra fazer a calda, o que que eu vou usar? Dois copos de jabuticaba. Eu pus dentro do saquinho e vou amassando. Entendeu? Que é fácil, ó. Você tem que pegar com a casca e tudo e colocar. Amassou com a mão mesmo? É, você põe dentro do saquinho e amassa. Dá uma amassadinha. É. Já coloco aqui. Ó, eu tô colocando adoçante. Meia xícara de adoçante. Vou usar uma pitadinha só de canela, porque ela dá um... Um gosto. Um gosto, tá? Ó, bem pouquinho mesmo, ó. De canela. Um copo e meio de água. Eu deixo isso aqui ferver mais ou menos meia hora. Ó, meia hora. E depois de meia hora, eu vou coar isso aqui. Ah, tá bom. E volto pra ele encorpar. Então você usa os nutrientes da casca, mas depois você rala, tira a casca. Tira a casca. Passo numa peneirinha. Tá bom. Vou deixar aqui. E ele vai ficar... Eu tiro aqui. Desta forma aqui, ó. A cor é linda. Ó, vai ficar dessa cor, ó. Ó. Da jabuticaba, ó. Que delícia. Ó. Fica divino. É quase uma geleia de jabuticaba que você pode aí... A menina. Vou provar essa calda. É. Coisa de criança. Hum. Vou colocar isso aqui. O canela dá um toque, hein? Não dá? Nossa, que delícia. É bem assim, é bem pouquinho. Mas fica muito legal mesmo. Fica maravilhoso. Eu queria te contar umas coisas. Me contar. Fiquei sabendo do Bernardo. Você tá brincando. É. Ele é candidato a Mister. E ele, o Danilo Faro. Então ele fica assim, disputando. Competindo. Não, falando assim, não, o gominho da minha barriga cresceu meio sentido. Ele não falou nada aqui, viu? É. Ninguém tá sabendo. Não? Não. Não, o Bernardo tá aí, danado. Deixa eu ver se eu achasse uma foto dele aqui, ele dançando. Mas eu acho que vai ser difícil, entendeu? Só que o pessoal não tem aí. Tão falando que tem. Então, vamos ver. O Bernardo dançando. O Bernardo. O Bernardo. O Bernardo. O Bernardo, que idade você tinha? A gente é que fala e prova. Fala e... É verdade. É verdade. Tá vendo? Vem, comedor. Bernardo! Vem cá, Bernardo. Várias músicas pra você, B. Bernardo, que idade você tinha? 22? Tava trabalhando? Tava gravando o mistério. Desde aquele tempo, ele tá tentando a carreira. Entendeu? É. Não é da agora. Faz tempo. A gente vê agora e não sabe. A fama um dia vem. Demorou, mas vem. Né, Bernardo? Sete, você é candidato a Mister? É. Ele é assim. Ele é? É. Ele é assim. Ó. Olha assim, esse pudim, como é que fica. Nossa, que lindo. Então, aqui a gente pode, ó. É uma capricha. Opa. Ele colocado no banho-maria também, ele fica divino. Só que ele fica mais moreninho. Tá. Então, esse pra mim, vamos sair do Bernardo também, né? É. Muito obrigada. Desculpa, coloquei meio do lado, né? Tem importância, eu já arrumei aqui. Bernardo, acho que você pode dar uma caprichada, né? Pode, ó. A quantidade. É. Porque, olha, a quantidade do Bernardo, eu garanto que não vai sobrar. Tenho certeza absoluta disso. Bernardo, você gosta de frutas, é de frambuesa e jabuticaba? Gosta, né? Bernardo, é pão de garfo. Ó. Vamos ver. Pode quebrar o pescozinho pro lado, vai, vai, vai. Pode quebrar o pescozinho pro lado. Vai, 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 vai. André Rezende. Tá maravilhoso. Você vê? Tudo dá pra gente aproveitar e transformar. A cozinha tem esse papel. Nossa, que delícia. De transformação, de você inventar. Esse daqui foi feito com... Sem açúcar e adoçante? É, com adoçante. Aquela adoçante culinária. Bom, hein, Dê? Mas muito bom. Vou deixar vocês conversando. Tá bem, tá bem. Estreitando relações, já vem. É, vou dando conselho pra ele, como é que faz com a passarela. Que eu, vai. E aí, Bernardo, comeu tudo. Bem que o... Dê a Rezende falou, vai. Falou. Comeu tudo. É. É gostoso, leve. É. É. É bom, né? Ó, é, pra garantir, você cuida. Então tá. Joia. Obrigado, hein? Obrigado a você. Tchau. Até mais, Bê. Obrigada. Tá. Agora, muita gente, o intestino não funciona bem. Tem pessoas que ficam até duas semanas e ficam tomando laxante. Eu vou ensinar uma forma que você pode controlar o seu intestino sem ficar tomando laxante. Você vai pegar um copo americano de ameixa preta sem caroço. Faz mal, Tom, ficar tomando laxante. Não faz, né? Fica. Costuma, né? Depois, só com laxante. Tá vendo? Olha, gente, eu queria falar pra vocês sobre o óleo de abacate. Diga. Tá. O óleo de abacate, ele tem uma quantidade de magnésio enorme. Tem luteína. O magnésio tem mais de 300 funções do nosso corpo. Além da luteína, ele tem ômega 3, 6 e 9. Pode fazer comida com ele, que tem muita gente com gordura no fígado, colesterol, entendeu? Então, ele é ótimo pra fazer comida também. Não sabia. E pra tomar, pra cabelo, pra um monte de coisa. Então, aqui, eu vou usar a mesma quantidade de óleo de abacate, ó. Na comida, ele é neutro. Ah, eu ia perguntar. Na comida, ele é neutro. Só é saudável. Só é saudável. E rico, né? Muito rico. Aí, você vai bater tudo isso aqui, ó. Simples assim. Vai ficar uma rocetinha. E aí, você vai bater tudo isso aqui, ó. Olha, na sua casa, você pode bater ele bem mais, tá? Mas, ele vira uma pasta mesmo, ó. Tá? Ele bate, ele vira um creme. Ó. Deixa eu mostrar só aqui, ó. Tá? Mas, quanto mais você bater ele, mais creme ele vai virar. Como nós não temos tanto tempo aqui, na sua casa, você pode bater ele. Bate, descansa um pouco, bate, descansa um pouco, bate de novo, bate, descansa um pouco, bate de novo, até ele virar uma pasta totalmente, tá? Aí, você coloca num vidro e vai tomar uma colher de sopa de uma colher de uma colher de sopa de uma a três vezes por dia. Porque isso depende muito de pessoa. Sim. Né? Não é uma dosagem pra cada, pra todo mundo. Mas não há intestino que continue preguiçoso com essa pasta, né? Não, não. Esse aqui controla mesmo, tá? Eu só não vou terminar de bater, por causa do nosso tempo que realmente... É, não tem necessidade, André. Tá bom? Tá. Deixa eu só desligar aqui, chegar pra cá. Porque ele já gritou antes. Já gritou? É. É. Seguimos. É. Agora, gente, pra dores. Mas isso aqui é pra repor a castilagem. Muita gente me pediu algum produto para ajudar a repor a castilagem. Não para com os tratamentos convencionais, os tratamentos médicos que você esteja fazendo. Você pode usar a fisioterapia como cumprimento dos tratamentos que dá resultados maravilhosos. Então, você vai associar aqui, ó, extrato de calêndula, 100 ml, extrato de sucupira, 100 ml, pra qualquer dor nas articulações, dor no joelho, reposição da castilagem, é maravilhoso. Sem contraindicação. Sem contraindicação. Então, erva baleira, 100, e isso aqui, pra repor a castilagem, é o melhor que tem. Alevina, 200 ml. O que tem de pessoa sofrendo com dores hoje é uma coisa absurda. Acho que também o fator emocional ajuda, né? Emocional piora, né? É. Ó, tomar uma colher de chá em água três vezes por dia. E não para o tratamento e toma por um período. Isso. Próstata. Tá? Deve procurar seu médico sempre pra fazer exame, que é muito importante, mas isso aqui, ele vai te ajudar também no tratamento da próstata. jatobá, extrato, 100. Unha de gato, 100. Olha que bonito que tá, olha na televisão, né? Olha. Ah, é. Acho que tem gente que está amando. Tá amando, é. Babosa, 100. Tem gente apaixonada. Tem gente apaixonada. Esse é o take de quem tá amando. É verdade. Não é? Que bom, é. Chapéu de couro, 100. Amor sempre é muito importante, né? Amor... Necessário. Necessário. A gente falou sobre isso, né? É. Há um tempo atrás era brega falar de amor. É verdade. Cana do brejo, 100. Agora a gente viu que é o que sustenta a gente, né? Sim, é o que sustenta a gente. É amor ao outro, né? O chi amarelo tem espaço pra todo mundo, ninguém precisa concorrer com ninguém, né? E um pode ajudar o outro e tá tudo certo, né? Ó, tomar uma colherinha de chá em água três vezes por dia. Próstata. Próstata. Seguimos. Cabelo muito seco, mas tem que ser aquele cabelo muito seco mesmo. O que procuras? Deixa eu só pegar esse aqui e uma colher, por favor. Ó, você vai pegar aqui. É cabelo muito seco mesmo, tá? Ó, óleo de amora, 30 ml. Eu vou fazer essa calda com a jabuticaba que você ensinou. Fica muito bom. Até pra você servir em qualquer... um pãozinho, uma torradinha. Fica legal. Vou fazer. Óleo de coco, 200 ml. É pra cabelo muito seco. Muito seco mesmo, é. Agora trata mesmo, viu? Óleo de abacate, ele vai 60 ml. Vai dois vidrinhos. E cada vidro tem 30. O Bernardo falou que não precisa correr, que tem muito tempo. Tá bom, Bernardo? Tá ótimo. É. Mel que dá muito brilho, tá? Você pode colocar 200 ml de mel. O mel é maravilhoso pra dar brilho no cabelo. Como o mel tem tantas indicações, né, André? O mel nunca deve ir ao fogo, porque eles não tiram as propriedades. Às vezes as pessoas... Ah, eu já ouvi isso, é verdade? É, é verdade. Tá? O mel, você vai fazer um chá, ou fazer um xarope, você coloca ele por último depois. Tá. Creme de babosa, 500 gramas. Nossa, vai ficar um poderoso. Muito, pra hidratar a cabeça. Esse aqui hidrata mesmo. É uma máscara. É. As pessoas me mandam e-mail e falam, não tem nada que hidrata o meu cabelo. Agora tem. Agora tem. Creme de maracujá, 500 gramas também. Já ensinamos vários aqui, mas igual esse aqui, pra cabelo muito seco, é o primeiro. Tá. Creme de abacate, 500 gramas também. Passa o quê? Uma vez por semana? Porque é uma máscara bem concentrada, hein? É, é assim. Cada pessoa também, né, Rê? Tem pessoa... Você lava a cabeça todo dia, você? Todo dia. É. E tem pessoa... Aí você pode usar um pouquinho todo dia. Tá. Se fosse o caso de você ter o cabelo super seco. É o caso da gente ir testando e vendo se usa uma vez ou duas vezes. É, é. Tá. Porque depende muito de cada pessoa. Tá. Ó, aí você vai misturar isso aqui, ó. Dá pra misturar bem, viu, gente? Ó. Eu tô vendo que a gente ainda tem duas receitas. Tá. Vou deixar você misturando, eu volto. Tá, tá bom. A gente vai fazer tudo. Tá, tá bem. Aí a gente vê o resultado dessa mistura pro... André Rezende, olha como ficou esse creme. A Renata falou que é um potinho. Ah, dou. Olha esse creme que maravilhoso. Olha o que fica. Depois de pronto, a textura que fica esse creme, ó. É uma máscara. É uma máscara maravilhosa. É. Agora, muita gente me pediu micose de unha. Nós já fizemos, mas é uma coisa impressionante a quantidade de pessoas com micose de unha. Passa vinagre, lava os pés, passa o vinagre, deixa secar e passa esse olhinho aqui. De manhã e à noite. Se tiver um pouquinho ainda, volta. Então, continua usando. Mesmo depois que ela some, tem que continuar usando, né? Tem que continuar usando um tempo. É. Óleo de aloe vera. Os óleos essenciais são maravilhosos. Pra tomar e pra passar. 30 ml. Óleo de alecrim. 30 ml. Óleo de cenoura. 30 ml. Vinha bem sequinha e passa. Passa. É. Tá bom. Citronela, que não é só pra espantar mosquito, ele é ótimo pra micose. Mamona é ótimo também. Ele é um óleo grosso pra sair, ó. Ó. É mesmo? É. Ele é grosso pra sair. Mas eu saio, viu? É. Ó. Saiu. Foi tudo. Foi. Óleo de mamona. Óleo de andiroba, 30. E óleo de copaíba, 30. Passa de manhã e à noite. E outra coisa, é muito importante a pessoa também limpar o sapato. Não resolve nada. Passa um pano com vinagre no seu calçado e coloca no sol também, tá? Nossa, no sol que tá fazendo, cuidado pra não derreter o sapato, né? É verdade. Porque olha, tá de rachar mamona. É. Agora, esse aqui é pra gripe, pra rinite e sinusite e garganta. André, com esse tempo seco, todo mundo que eu conheço que tem rinite tá sofrendo. Tá sofrendo, é. E as ervas naturais, bem empregadas, usadas, com responsabilidade, com farmacêutico responsável, não é porque é natural que você pode tomar à vontade. Tem tudo, tem que ter dosagem e farmacêutico responsável. E dá um resultado maravilhoso. Sucupira, 30 ml. É pra ingerir? Esse é pra tomar, sim. É pra ingerir. Copaíba, 30. Isso que é uma riqueza nossa, assim, que o mundo vem buscar. Não é? É. E a gente aqui cochilando. É. Eucalipto, 30 ml. Menta, 30 ml. Alho, óleo de alho. Não tem aquele cheiro de alho, não. Nem gosto. Não, nem... Quer ver? Sente só pra você ver. É. Eu já provei aqui, lembra? É, é. Ó, e óleo de alho e vera. Ah, olha. 30. A alho e vera nessa composição. Nessa composição. É maravilhoso, porque é um antibiótico natural. Olha, eu não sabia. É. Ó, vai tomar adulto 25 gotas, em crise, em meia colher de mel, quatro vezes por dia. Pode pôr no pãozinho. O importante é... Pode, quem não gosta de mel, pode pôr no pãozinho, você já sabe. Você já é uma... Discípula de André Rezende. Telefone do mestre André Rezende, 2950-2304. 2950-2304. O livro do André Rezende é uma enciclopédia condensada. Zervas e seus poderes maravilhoso, você precisa ter na sua casa. Em todas as redes sociais, inclusive no YouTube, você encontra o André Rezende como canal André Rezende, Rezende com S. Esse livro é uma preciosidade, né, André? É. Olha, se você quiser comprar o livro, você tem 15% de desconto, ainda pode parcelar. E qualquer informação, qualquer tratamento que você precisar, natural, é só entrar em contato com a gente. É 011-2950-2304. Entra nas redes sociais, no YouTube, canal André Rezende. No Instagram, também canal André Rezende. Hoje eu vou fazer uma matéria com a irmã do Leão Lobo, que é uma psicóloga, falando sobre suicídio às 8 horas da noite no meu canal. Ao vivo? É. 8 horas, olha que legal. Muito legal, né? Mas é no Instagram? No Instagram. Tá, então, canal André Rezende no Instagram. Que conversa maravilhosa. É. Setembro amarelo, né? É verdade. A gente vai falar sobre isso com o doutor Leandro também. Nossa, que legal. Legal, é. E quinta-feira que vem André Rezende aqui, porque uma quinta de primeira tem que ter André Rezende. Obrigado, um abraço a todos. Obrigado, Reino. Muito obrigada. Gratidão. E aí E aí E aí